Boa tarde a todos, bem-vindos ao oitavo simpósio de trombose e anticoagulação, o ISTA. Meu nome é Renato Lopes, sou professor de medicina da Duke University, da Escola Paulista de Medicina e juntamente com o doutor David Garcia, elaboramos e criamos esse evento já faz oito anos. Então eu queria dar, na verdade, a boa-vinda a vocês e agradecer a presença, gostaria de agradecer a presença dos palestrantes internacionais que se deslocam e vêm para cá dividir seus conhecimentos, doutora Elaine Heilek, doutora Débora Siegel, doutor David Garcia, que realmente se deslocam, saem das suas cidades, das suas atividades para poder estar aqui presente e dividir os seus conhecimentos conosco. Então realmente queria agradecer. Gostaria de agradecer o meu grande amigo Otávio Berwanger, que é diretor do Instituto de Pesquisa do H-Corp, sempre um parceiro aí também participando de inúmeros estudos e inúmeras atividades em conjunto. Sempre um prazer tê-lo aqui, Otávio. E gostaria de agradecer também ao Instituto Forte, é uma primeira iniciativa esse ano, uma primeira colaboração. Realmente o Instituto Forte é um instituto muito especializado, de longa data, com grande experiência em ensino, em diversas áreas, e que realmente não poupou nenhum esforço em nos ajudar na organização desse evento. Então, na presença da Rita e de toda a sua equipe, queria agradecer. Gostaria de agradecer também os patrocinadores desse evento, a Pfizer e a Daiti Senkio, que realmente são duas empresas que trabalham já conosco há muitos anos e que também não poupam esforços para nos ajudar a realizar eventos como esse, que a gente julga ser de extrema importância, ainda mais numa era onde a gente tem um monte de drogas novas sendo descobertas e aprovadas, novos anticoagulantes, novos antiagregantes plaquetários, e realmente é muito difícil se manter atualizado nesse campo. Então, a gente acredita que esse evento é um evento que resume de maneira bem didática o que está acontecendo nesse campo da medicina, que envolve não só a cardiologia, a clínica médica, a hematologia, a cirurgia vascular, a hematologia, enfim, várias áreas da medicina. Queria dizer também que esse ano a gente tem algo que é inovador, que é a possibilidade de ter o curso online em tempo real. Então, a gente tem várias pessoas hoje, queria também agradecer a presença das pessoas que estão online assistindo ao curso. Essa foi uma possibilidade que nos foi aberta pelo Instituto Forte, que tem muita experiência nesse tipo de atividade, que eu acho que está de acordo com a nossa missão de aumentar o poder de divulgação do conhecimento, o poder de atingir pessoas que eventualmente não poderiam estar aqui presentes, de outros estados, de outras cidades. Então, agradecer às pessoas que estão online e acho que é um marco inovador desse evento, poder estar disponibilizando as aulas e a interação em tempo real com as pessoas online para esse evento. Então, realmente, acho que esse é um grande aspecto importante. Lembrar que esse evento também é um evento de uma parceria do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica do Brasil, o BCRI, juntamente com a Duke University. Então, também não poderia deixar de agradecer a Duke, onde eu trabalho, na presença do professor Eric Peterson, que é o nosso diretor atual, pela colaboração nos últimos oito anos para esse evento. A gente tem uma agenda bem interessante, onde a gente vai tentar abordar durante um dia e meio, amanhã e hoje, tópicos muito importantes, onde a anticoagulação, aspectos de homeostasia, manejo de sangramento em diferentes cenários clínicos vão ser abordados por pessoas que mexem muito com isso, tanto os nossos palestrantes internacionais como os palestrantes nacionais, que têm grande experiência com esse tipo de assunto e com esse tipo de cenário clínico e que a gente espera que realmente a gente possa ter uma grande interação com as experiências, tanto dos Estados Unidos, do Canadá, com as experiências aqui do Brasil e que todos possam sair melhores e quando chegaram, em termos do conhecimento, nessa área de antitrombóticos. Então, antes da gente começar, uma vez feitos esses agradecimentos e esses reconhecimentos, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. David Garcia, que vem sendo o co-chair desse evento comigo há oito anos. Mais uma vez, sem poupar esforços para estar presente com a gente aqui, sempre apoiando. É uma grande honra poder compartilhar com você esse evento, David. É uma honra estar aqui. Estou especialmente emocionado com essa reunião, porque anticoagulação é um assunto que é importante. por várias áreas de medicina interna, cardiologia, hematologia, oncologia, e, é claro, medicina interna, lato senso. E eu acho que é uma época muito emocionante agora, hoje em dia, para conversar sobre esse assunto. Essa é uma conferência que me ensina muito e me dá a excelente oportunidade de aprender, tanto com os meus colegas brasileiros, como com outros que fazem parte da reunião. Estou realmente muito ansioso, antecipando muito essa nossa reunião. Para terminar as apresentações, gostaria de dar a palavra para o Dr. Otávio Bervanger, que é o Brazilian Co-Chair do evento. Muito bem-vindo a todos, Renato, David. Prazer, é uma honra muito grande ser co-chair desse evento, que é o principal evento que eu acho que nós temos sobre a área de anticoagulação, antitrombóticos. Acho que é uma oportunidade única nós termos aqui especialistas diferenciados, pessoas que, em nível mundial, geraram as evidências. Quando vocês lerem alguns dos principais ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análise na área, os autores estão aqui. Então, é uma oportunidade única de a gente conviver com eles. Acho que a modalidade também de a gente ter pessoas assistindo online é uma inovação nesse evento. Eu também, assim como o David, sempre aprendo muito aqui. Acho que é uma troca de experiências. Acho que a ideia, Renata, é que seja bastante interativo, tenha perguntas, tenha discussão, tenha participação de vocês também. De maneira que eu acho que é uma oportunidade única a gente ter esse tipo de discussão nesse nível no nosso meio. É uma honra estar presente e conviver com vocês e com todo o faculty. Então, obrigado. A outra pessoa que eu gostaria de agradecer, que infelizmente não pôde estar presente, o professor Antônio Carlos Lopes, que é o diretor, na verdade, do diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica. Mais uma vez, o responsável por esse evento, juntamente com a DU, que são os dois institutos. Então, na presença do Dr. Eric Peterson e na presença do professor Antônio Carlos Lopes, agradecer também a colaboração e dar as boas-vindas a vocês. E agora, acho que sem mais demoras, a gente pode dar início ao evento. Eu vou estar coordenando a primeira parte dessa sessão da tarde. E a gente vai começar com a primeira aula, que na verdade eu vou dar, que vai ser sobre uma visão geral sobre os agentes antitrombóticos em 2015. Então, onde a gente está, a gente tem ouvido falar muito dessas drogas novas. Então, eu vou tentar resumir para os senhores o que há de mais importante, o que a gente tem que saber e qual é o cenário em termos de aprovação ou não aprovação. Porque sem entrar em grandes detalhes de específica ação de certas drogas em cenários específicos, porque isso vai ser abordado durante os dois dias ou um dia e meio de curso. Mas é para a gente ter uma ideia, por perspectiva, onde a gente está hoje em relação à terapia antitrombótica. E só mais um último detalhe que eu esqueci de agradecer. Eu gostaria de agradecer especialmente a Unifenas, que na verdade é a Universidade de Alfenas, na pessoa da doutora Larissa Velano, que é realmente uma grande parceira nossa de muito, muitos anos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que realmente não poupa esforços para nos ajudar em todos os níveis e em todas as nossas iniciativas. Então, a Unifenas é uma grande colaboradora nossa de muitos anos e não poderia deixar aqui de agradecer a essa parceria também. Então, vamos começar? Muito bom. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, qual que é a situação atual, aonde a gente se encontra no momento em relação aos antitrombóticos em 2015. Meus conflitos de interesse estão disponíveis no site da Duke University para aqueles que tiverem interesse. Bom, para começar, eu sempre gosto, eu gosto muito de mostrar esse desenho, porque eu acho que isso ilustra realmente o grande paradigma, a grande dificuldade que a gente vive ao estudar qualquer antitrombótico. Ou seja, aqui a gente tem o risco de trombose, que a gente quer sempre diminuir, e existe um risco inerente a qualquer terapia antitrombótica, que é o risco de sangramento. Então, toda vez que a gente tem um anticoagulante muito potente, ele vai diminuir o risco de trombose, mas ele vai aumentar o risco de sangramento. Ou seja, se eu usar muita droga, seja antiagregante, anticoagulante, ele vai diminuir o risco de trombose, mas ele vai aumentar o risco de sangramento. Se eu quiser diminuir o risco de sangramento, eu pego um antitrombótico menos potente, que vai diminuir o meu risco de sangramento, mas vai aumentar o meu risco de trombose. Então, esse é o paradoxo, esse é o dilema que a gente vive. O ideal seria a gente poder ter algo aqui. Ou seja, algo que diminuísse o risco de sangramento, diminuísse o risco de trombose, e ao mesmo tempo diminuísse o risco de sangramento. Mas isso não existe. Porque todo antitrombótico tem por efeito colateral inerente e intrínseco o risco de sangrar. Portanto, a nossa missão, e a gente vai tentar discutir bastante isso durante esse simpósio, é tentar achar o anticoagulante ou o antiagregante que na melhor dose possível possa diminuir o máximo risco de efeitos trombóticos ao menor custo de sangramento. Então, esse é o grande objetivo quando a gente fala de antitrombóticos. E, por exemplo, a gente percebeu que existe uma evolução nos antitrombóticos, nas terapias antitrombóticas. Aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, em pacientes com síndrome coronariana aguda. Vejam, senhores, que a mortalidade vai diminuindo ao longo dos anos conforme a gente associa aspirina, aspirina mais heparina, aspirina mais heparina mais inibidor de glicopotrina 2B3A, depois colopidogrel. Cada vez que a gente é mais agressivo em colocar mais antitrombóticos, a gente tem um benefício de mortalidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai deixando o paciente quase em um estado pré-hemorrágico. Ou seja, a gente vai deixando o paciente às vezes com 3, 4 terapias junto com o paciente que deixa ele quase, como eu costumo dizer, em um estado pré-hemorrágico. Tanto é que, olha o que acontece, eu diminuo a mortalidade, mas o risco de sangramento aumenta gradativamente. E, nos últimos anos, a gente percebeu que sangramento é algo ruim. Sangramento é algo muito ruim, é um marcador de risco importante. Vejam, senhores, que a gente não pode mais dissociar o tratamento de prevenir trombose e esquecer do sangramento. A gente tem que levar em consideração o perfil geral do paciente. Eu tenho que diminuir efeitos trombóticos, ao mesmo tempo, dar o mínimo de risco de sangramento para os pacientes. Então, essa dinâmica é muito importante na escolha dos antitrombóticos. E vejam só como o sangramento é importante. Já há alguns anos agora, dez anos atrás, o nosso grupo Sunny Rao mostrou que se um paciente sangra durante a semicolonelina aguda, vejam, senhores, quanto mais grave é o sangramento, pior é a sobrevida desse paciente em 30 dias. Ou seja, o sangramento, ele é um marcador de risco. A gente, na verdade, ampliou essa análise mostrando que aqueles pacientes que sangram e conseguem atingir a hora da alta, portanto, não morrem no hospital, como esses pacientes se comportam depois da alta? E vejam, senhores, que mesmo os pacientes que sobrevivem à alta, em três anos, eles têm mais mortalidade, maior mortalidade do que aqueles pacientes que não sangraram no hospital. Isso até três anos depois do evento da semicolonelina aguda. Então, vejam, senhores, a importância do sangramento. Ou seja, o sangramento é um marcador de risco, é um fator de risco importante para pior desfecho. E a gente vai estar falando muito sobre sangramento em vários cenários hoje e hoje eu costumo dizer o seguinte, que o sangramento, a gente tem várias classificações de sangramento, sangramentos maiores, mais graves, sangramentos pequenos e tem aquele chamado sangramento menores. Hoje, eu considero o sangramento menor aquele sangramento que não ocorreu. porque hoje a gente sabe que um sangramento, por menor que seja, ele carrega um risco aumentado de pior desfechos, de pior mortalidade, de pior AVC, de pior taxas de infarto. Ou seja, então hoje não tem sangramento menor. Sangramento menor é o sangramento que não ocorre. E quando a gente fala basicamente dos antitrombóticos, a gente está se referindo basicamente a antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. E existem diferentes alvos de ação para essas drogas, drogas novas que tentam atuar na agregação plaquetária ou na anticoagulação, mas tentando inibir diferentes áreas da plaqueta e diferentes vias da anticoagulação. Então de maneira a gente poderia dar na verdade um curso inteiro sobre cada droga em cada cenário que seria impossível. Então na verdade eu vou tentar resumir aqui as duas situações que a gente acaba usando os antitrombóticos com muita frequência. Cenário da simicoronália aguda e o cenário da fibulação atrial. Então aqui a gente tem simicoronália aguda, fibulação atrial e aqui os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes para a gente tentar entender o que a gente soube o que a gente sabe o que é standard o que é definido como standard e onde a gente se encontra em 2015. Então vejam que para a simicoronália aguda hoje o padrão é aspirina e clopidogrel em termos de antiagregante plaquetário. Bom, e o que mudou nos últimos 6, 7, 8 anos? Bom, esse foi um estudo extremamente importante chamado estudo Triton. O estudo Triton basicamente testou um novo antiagregante plaquetário chamado Prazugrel um antiagregante plaquetário muito potente e que foi testado contra o clopidogrel em pacientes com simicoronália aguda e vejam os senhores que conseguiu demonstrar uma redução importante de risco de AVC, morte e infarto com o Prazugrel comparado com o clopidogrel e vejam que por ser mais potente houve um aumento também do sangramento como se esperava. A mesma droga o Prazugrel foi testado num cenário de pacientes com simicoronália aguda mas que foram medicamente tratados ou seja, não foram tratados com intervenção percutânea nesse estudo chamado Trilogy e vejam os senhores que nesse cenário apesar de ter tido uma 9% de redução relativa do risco relativo do desfecho primário morte, infarto, AVC esse resultado não atingiu significância estatística. E lembrar que nesse caso nós não tivemos o benefício do Prazugrel em relação ao clopidogrel nos pacientes medicamente tratados e também não houve um aumento de sangramento com o Prazugrel. E depois então um dado importante porque agora a gente tem um novo antiagregante plaquetário chamado Prazugrel que foi positivo e que portanto somou em termos de novas terapias em cima do aspirino e do clopidogrel. E mais tarde um pouquinho veio o estudo Pleiton um estudo muito famoso que testou um outro antiagregante plaquetário chamado Ticagelor onde também foi estudado no cenário de pacientes com simicoronina aguda com supra sem supra de ST e vejam que de maneira muito importante o Ticagelor conseguiu reduzir 16% o risco de morte AVC e infarto quando comparado com clopidogrel e mais importante esse estudo foi tão 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 relevante porque ele conseguiu uma diminuição de 22% de mortalidade por todas as causas então fazia muitos anos que nós não tínhamos um antiagregante plaquetário que pudesse diminuir mortalidade por todas as causas em pacientes com simicoronina aguda então muito importante esses achados e não para por aí novos antiagregantes plaquetários esse é um antiagregante plaquetário chamado vorapaxar e na verdade todos atuam nos receptores de plaqueta o que muda é o tipo de receptor esse antiagregante chamado vorapaxar é um antiagregante que atua no receptor chamado par 1 de plaqueta ou seja um receptor de trombina na plaqueta e a ideia é que ele pudesse somar antiagregar ainda mais o paciente atuando num outro receptor da plaqueta um receptor de trombina e vejam senhores que esse estudo foi negativo na verdade vejam que houve uma redução de 8% dos fechos compostos porém com uma significância que foi borderline ou seja não chegou a atingir a significância estatística e mais importantemente como sempre que a gente coloca um antiagregante a mais um antitrombótico a mais mais sangramento já a mesma droga o voropaxar também foi testado em pacientes crônicos ou seja pacientes sem síndrome coronel aguda mas pacientes com infarto prévio ou doença arterial periférica prévia portanto pacientes que são que tem doença aterotrombótica mas são pacientes crônicos e vejam que nesse estudo o voropaxar foi testado contra o placebo e aqui sim obteve-se um resultado muito positivo onde o voropaxar reduziu em 13% o risco de morte infarto e AVC então vejam senhores o voropaxar que é um novo antiagregante plaquetário que se não foi positivo na semicoronel aguda foi borderline foi positivo no paciente crônico no paciente com pré-infarto com história prévia de infarto com história prévia de doença arterial periférica mas vejam que também as custas de um risco aumentado de sangramento maior e moderado portanto aquela história não tem como a gente fala nas suas vezes o free ride não tem uma algo que é isento de risco você melhora aqui o evento esquêmico mas você paga um preço então aí vai caber a nós escolher qual é o paciente que vai valer a pena correr esse risco e por último um novo antiagregante plaquetário chamado cangrelor esse aqui na verdade é um inibidor direto do receptor P2Y12 da plaqueta ele é um antiagregante plaquetário de uso endovenoso de ação extremamente rápida e é muito potente e ele foi testado nesse estudo chamado Phoenix estudo Champion Phoenix que foi liderado por nós também da Duke onde o cangrelor foi comparado com placebo na infusão rápida em pacientes que chegavam com semicolonel aguda e que iam ser submetidos a angioplastia vejam que o cangrelor quando comparado com o clopidogrel diminuiu de maneira significante a morte infarto e a trombose existentes nas primeiras 24 horas então estudo positivo e mais importante uma redução muito 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 relevante na trombose distente ou seja como é algo dado endovenoso de maneira rápida de ação muito rápida vejam que essa droga o cangrelor teve uma ação importante na redução de trombose existente então qual que é o cenário que a gente ficou diante de agregantes plaquetários na semicolonel aguda a gente tem aspirinoclopidogrel ainda são drogas muito amplamente utilizadas hoje sem dúvida as drogas mais utilizadas mas a gente tem hoje drogas que podem ser utilizadas a gente tem o prazugrel já aprovado a gente tem o ticragrelor já aprovado a gente tem o cangrelor já aprovado nos Estados Unidos também o voropaxar não foi aprovado para a semicolonel aguda porque o estudo tracer que eu mostrei foi negativo porém ele foi aprovado para pacientes crônicos com pós-infarto e com história desculpa de doença arterial periférica então o voropaxar não para a semicolonel aguda mas sim para pacientes crônicos muito bom e em termos de anticoagulante anticoagulante no final da década de 90 começo até dos anos 2000 a gente tinha a heparina e a enoxeparina com os estudos clássicos que levaram a aprovação dessas drogas lembrar a gente teve depois a comparação do fundaparinux com a enoxeparina mostrando um benefício importante em mortalidade com o fundaparinux lembrar que nesse estudo OASE 5 houve essa redução de sangramento importante com o fundaparinux o fundaparinux comparado com a enoxeparina uma droga que se mostrou mais segura lembrar que em termos de desfecho primário não houve diferença mas houve-se houve na verdade um aumento de trombose de cateter com o fundaparinux esse foi um achado que a gente viu no final do estudo então depois vieram outros estudos mais para frente mostrando que tinha que dar um pouquinho de heparina junto para evitar aquela trombose do cateter e depois a bivalirudina um outro anticoagulante foi testado nesse estudo chamado ACURI onde várias estratégias foram testadas e vejam os senhores que quando a gente comparou heparina mais inibidor de glicoproteína 2B3A a bivalirudina mais inibidor de glicoproteína 2B3A ou a bivalirudina sozinha essa estratégia foi a estratégia mais segura foi a estratégia que não teve diferença em termos de eventos isquêmicos mas foi uma estratégia que levou a menos sangramento e existem novos anticoagulantes orais que também foram testados em pacientes em prevenção secundária ou seja em pacientes pós síndrome coronariana aguda e esse foi o estudo ATLAS 2 que testou a rivaroxabana em uma dose bem pequena versus placebo em pacientes pós infarto ou seja paciente sofreu infarto recebia aspirina e clopidogrel e aí foi comparado em adição a aspirina e clopidogrel a rivaroxabana oral ou o placebo e vejam que teve uma diminuição importante de mortalidade com a rivaroxabana mais um aumento de sangramento uma vez que a gente está comparando o anticoagulante versus placebo então vejam os senhores que teve um aumento importante tanto do sangramento maior como do sangramento intracraniano com a rivaroxabana oral e por fim em termos de novas terapias anticoagulantes esse foi um estudo muito interessante é um estudo chamado Regulate PCI é um componente novo é uma droga uma ideia nova que surgiu na verdade dentro da Duke University os pesquisadores básicos da Duke University descobriram essa molécula que é uma molécula que inibe o fator 9A ou seja a gente tem hoje os inibidores de fator 10A nós temos os inibidores de fator 2A e essa molécula nova na verdade é um inibidor do fator 9 ativado na verdade é um âmptermo de RNA que tenta inibir de maneira muito específica o fator 9A e a grande vantagem desse estudo dessa molécula é que tem um antídoto ou seja ela é usada e a gente pode reverter a ação dela então a ideia é que se nós temos essa possibilidade de usar no cenário de semicoronina aguda ou de pacientes sendo submetido a angioplastia a gente pode reverter se o doente tiver um risco de sangrar vários estudos fase 1 fase 2 fase 2 A e B foram feitos mostrando algo promissor então a gente falou bom vamos para o estudo fase 3 estudo realmente bastante grande que foi esse estudo randomizado aberto multicêntrico comparando essa droga nova que a gente chamava de REG1 o inibidor do fator 9A comparado com a bivalirudina em pacientes com doença arterial coronária que foram submetidos a angioplastia a ideia era randomizar 13 mil doentes em vários países e em vários centros e quando a gente estava mais ou menos com 3 a 4 mil pacientes esse estudo foi interrompido precocemente pelo comitê de ética e segurança porque essa droga estava levando a reações alérgicas fatais então vejam que interessante algo que não apareceu de maneira tão importante nos estudos fase 1 e fase 2 quando a gente teve o estudo fase 3 o estudo teve que ser interrompido era uma droga muito promissora mas que infelizmente foi interrompido por ter reações alérgicas importantes de anafilaxia que foram fatais então portanto a droga foi basicamente extinta toda a ideia de se fazer o desenvolvimento dessa droga foi abortada e agora algumas companhias estão tentando mexer nessa molécula para ver se consegue fazer de uma forma que provoque menos reação alérgica menos alergênica esse foi o desenho na verdade do estudo e que infelizmente foi interrompido então em termos de anticoagulante o que a gente tem a heparina ou a enoxeparina como clássicos já bem comprovados já há 20, 30 anos nós utilizamos para a síndrome coronariana aguda nós temos hoje a funda Parinux a bivalirudina em termos de anticoagulante a gente tem a rivaroxabana que é oral inibidor do fator 10A mas só aprovado na Europa a Europa foi a única agência que aprovou a rivaroxabana para a síndrome pós-símico coronariana aguda no Brasil e nos Estados Unidos na verdade ainda não aprovado e para a FA para a FA aspirina será que ela é útil será que vale a pena muita gente acaba usando a gente sabe que muita gente tem essa percepção de que a aspirina funciona para a FA e na verdade a gente já vem falando há muitos anos que isso é uma falsa percepção antes só de eu abordar isso só para finalizar vejam os senhores que só para a doença arterial coronária síndrome coronariana aguda vejam os senhores que a gente tem vários anticoagulantes disponíveis vários antiagregantes plaquetários disponíveis hoje alguns antiplaquetários endovenosos e o tipo de estratégia do cateterismo ou seja uma estratégia mais agressiva mais precoce mais tardia quando a gente soma isso a gente tem 144 combinações para tratar o paciente com síndrome coronariana aguda vejam os senhores então que realmente fica muito complexo por um lado é muito bom a gente ter mais opções ter mais drogas mas veja a complexidade de tratar esse paciente e quantos tipos de algoritmos e de tratamentos que a gente pode ter aspirina então aspirina funciona para a fibulação atrial então existem meta-análises mostrando que há uma redução de AVC muito modesta com a aspirina vejam que essa redução é 19% mas com intervalo de confiança que é extremamente amplo que cruza na verdade o 1 e mais do que isso quando a gente comparar a aspirina com o placebo a gente percebe que ela pode até ter um efeito de proteção de AVC no paciente mais jovem mas esse efeito vai se perdendo ao longo da idade do paciente ou seja o paciente que vai ficando mais idoso o benefício o modesto benefício da aspirina na prevenção de AVC vai embora e o risco de sangramento aumenta muito ou seja aquele paciente que a gente acaba utilizando a aspirina é justamente o paciente que a gente tem medo de sangrar que a gente acha que quer dar alguma proteção a gente vai lá e dá a aspirina na grande verdade a gente está tratando quem? a nossa ansiedade nesse momento a gente não está tratando o paciente porque a gente está dando uma droga que basicamente não tem quase nenhum efeito e que aumenta apenas o risco de sangramento então eu acho que para em termos de antiagregação plaquetária para a fibulação atrial eu acho que não há dúvida nenhuma de que hoje a prioridade é a anticoagulação a gente vai estar discutindo durante esses dias quais são as opções vantagens e desvantagens das diferentes drogas mas que a gente os antiagregantes plaquetários tem um papel muito realmente restrito nesse cenário e portanto os anticoagulantes sim esses são o fator o critério de gold standard para pacientes com FA e vejam senhores que até começo da década de 90 tudo que a gente sabia sobre fibulação atrial e profilaxia de AVC era baseado em seis estudos incluindo 3 mil pacientes isso era o que a gente sabia ou seja seis estudos com a varfarina todos comparando ela com placebo e mostrando que a varfarina é muito efetiva para prevenção de AVC e embolia sistêmica 64% de redução de risco relativo muito eficiente porém associada a um risco muito grande de sangramento particularmente sangramento intracraniano e fora todas as outras inúmeras complicações e dificuldades do uso da varfarina que os senhores conhecem bem vejam o que aconteceu nos últimos sete anos nos últimos sete anos a gente tem uma explosão de estudos uma explosão de conhecimento nessa área onde basicamente quatro novas drogas a rivaroxabana inibidor de fator 10A a idoxabana inibidor de fator 10A a dabigatrana o inibidor do fator 2A e a apixabana um outro inibidor do fator 10A todas de maneira geral mostrando resultados positivos em relação a varfarina vantagens importantes em relação a varfarina e nos levando até hoje um banco de mais de 71 mil pacientes com inclusive amostras de sangue desses pacientes e como eu costumo dizer a gente vem reescrevendo esse capítulo nos livros textos de medicina porque o que a gente está aprendendo sobre anticoagulação em pacientes com FA proflaxia de AVC primária secundária fatores de risco associados com esses estudos nos últimos 5 6 anos é realmente uma quantidade enorme de informação e como eu costumo dizer a gente vem realmente reescrevendo esse capítulo nos livros textos de medicina então hoje essas 4 drogas já aprovadas no Brasil e nos Estados Unidos então hoje a gente tem os inibidores de vitamina K como a varfarina como ainda a droga que é muito utilizada e que é muito disponível muito barata e que nós temos experiência há 60 anos mas hoje nós temos 4 novas drogas temos a dabigatrana temos a rivaroxabana temos a pixabana e temos a idoxabana como 4 novos agentes anticoagulantes eu não vou entrar em detalhes dos estudos e das indicações e das vantagens e desvantagens de cada uma porque esse vai ser o tópico desse simpósio de um dia e meio então para terminar na verdade a gente acaba tendo muito mais drogas a gente sempre falava nossa a gente quer mais drogas porque só tem a varfarina é muito ruim ela é muito boa mas ela é muito ruim ao mesmo tempo então a gente ter opções é muito bom mas ao mesmo tempo gera complexidade e por isso que a gente precisa ter eventos como esse e estar estudando o assunto para entender realmente as vantagens e desvantagens as limitações de cada uma dessas drogas para que a gente possa ter mais ferramentas e usá-las de maneira adequada para os pacientes então a primeira conclusão em termos de a terapia antitrombótica para os pacientes com semicolonelina aguda a gente falou várias várias combinações são possíveis 144 na verdade hoje é até mais se a gente pensar no cangrelor e outras drogas já aprovadas são até mais de 144 combinações lembrar que a gente tem que levar em consideração alguns fatores para decidir qual usar risco de sangramento a eficácia nos eventos isquêmicos que é importantíssimo custo se eu vou antecipar o risco de cirurgia ou não daquele paciente isso é muito importante a familiaridade local de cada serviço além de a gente querer usar uma droga que foi publicada ou que foi aprovada a gente não tem nenhuma experiência ou não tem nenhum treinamento para isso porque aí a gente provavelmente vai fazer mais mal do que bem para o doente e obviamente que sempre observar na necessidade de reverter os seus efeitos e para a fibrilação atrial a gente tem hoje novos anticoagulantes da bigatrana a rivaroxabana a pixabana todas elas são seguras são eficazes e tem importantes vantagens em relação a varfarina a gente vai mostrar detalhes sobre esses estudos ao longo do curso lembrar que como a gente vai utilizar essas drogas vai ser um balanço entre eficácia segurança e custo obviamente que o custo particularmente para um país como o Brasil é algo muito relevante tem que ser levado em consideração e a gente vai ver que tem custos que a gente às vezes a gente não se associa porque a varfarina é muito mais barata mas tem um monte de custo associado às suas complicações às suas dosadas de RNI e esses custos tem que ser levado também em consideração a gente vai ter que fazer sempre um balanço entre a eficácia e o sangramento apesar de vantagens importantes há situações que a varfarina ainda é a droga de escolha eu vou dar aqui um exemplo pacientes com doença com prótese valvar pacientes com prótese valvar os novos anticoagulantes não são indicados ainda não são uma boa opção por enquanto pelo contrário nós temos um estudo com uma delas dessas drogas a da bigatrana mostrando que na verdade houve aumento de sangramento aumento de trombose aumento de trombose de válvula com pacientes usando a da bigatrana em pacientes com válvula então a varfarina ainda tem um espaço em algumas situações clínicas e de novo eu acho que é uma nova era que a gente está vivendo dos novos antitrombóticos eu costumo dizer que ainda é um começo mas ao mesmo tempo a gente está chegando ao final deste começo ou seja ainda é um começo porque são 6, 7 anos comparado com a experiência de 60, 70 anos com a varfarina mas ao mesmo tempo a gente já tem bastante experiência sobre essas drogas novas por isso que eu falo que é um final desse começo mas nós temos ainda uma grande jornada pela frente para que a gente possa aprender sobre essas drogas como elas se comportam no dia a dia entender efeitos colaterais entender grandes vantagens e identificar pacientes que vão se beneficiar mais ou menos essas drogas para que a gente possa realmente dar o melhor tratamento para os nossos pacientes então muito obrigado e a gente vai ter espaço para questões no final e a gente vai ter espaço